Meus amados irmãos, Fiel fica revoltada com Antônio Júnior e Karina Barque Por ter os abandonado em Israel em plena guerra Eles estavam em caravana no Egito e foram para Jordânia apenas para comemorar o aniversário de Karina Barque O conflito aconteceu, Antônio Júnior e Karina Barque foram embora e eles ficaram na mão Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto, fique no vídeo até o final Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha Meus amados irmãos, hoje eu trago um conteúdo muito importante para o conhecimento de todos Uma fiel ficou revoltada com o pastor Antônio Júnior e a apresentadora Karina Barque Por ter os abandonado em pleno conflito de Israel Eles estavam em caravana, estavam no Egito e foram para Jordânia para comemorar o aniversário de Karina Barque Onde o conflito começou, a Jordânia fechou todas as fronteiras e o que aconteceu? O pastor Antônio Júnior e Karina Barque foram embora e deixaram a caravana para trás E a mulher revoltada, a fiel, ela fez um vídeo certo, desabafando esse acontecimento Agora antes de eu mostrar esse vídeo aqui para vocês e falar a respeito do assunto Vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like E vocês que não conhecem, inscreva-se Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação Eu também quero te apresentar uma forma de você conseguir uma renda pela internet Meus queridos irmãos, eu quero te apresentar uma forma honesta de você conseguir uma renda extra pela internet Olha, não é aposta, não é pirâmide É uma oportunidade, certo, honesta de ganhar dinheiro pela internet Eu vou trazer aqui o Tom Dimas para tratar desse assunto junto a vocês, preste atenção Olha que bênção essa mensagem que eu recebi no meu WhatsApp Boa noite Tom, estou vindo aqui para te agradecer mais uma vez Já consegui fazer mais de R$1.400 depois que comecei a trabalhar em casa E com esse dinheiro eu consegui fazer a compra do mês aqui para casa Você tem noção disso? Meu glória a Deus e eu fico muito, mas muito feliz em poder ajudar as pessoas que precisam fazer uma renda extra Agora que eu já ajudei a Tayane, eu vou ajudar você que acompanha o canal Muito prazer, eu sou o Tom Dimas Torres e se você precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar Você só precisa fazer uma única coisa, clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo Porque você vai me chamar lá no WhatsApp Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona E ainda por cima eu vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito de 4 aulas Com esse mini curso você já pode começar hoje a ganhar dinheiro através da internet Você só precisa ter um celular conectado com a internet e colocar em prática aquilo que eu vou te ensinar Inclusive todas as pessoas que já me chamaram no WhatsApp estão ganhando de mil a dois, três mil reais todos os meses Olha o resultado deles aí Pois é, bom, então é isso Esse é um convite para você que precisa fazer uma renda extra Clica no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp que eu estou te esperando E Deus te abençoe Já tem alguns meses, certo, que eu venho aqui falando sobre esse trabalho do Tom Dimas É um trabalho 100% seguro, honesto E ele me falou que todas as pessoas que participaram desse trabalho, desse projeto junto a ele Nesse mês vai participar de um grande sorteio de 6.500 reais Agora para tudo Imagine você ganhando 6.500 reais Ia ajudar muito, né? Então está esperando o que, meus irmãos? Se junta ao Tom Dimas nesta linda profissão Clique no link aí fixado nos comentários Vemos, amados irmãos, vamos lá Eu vou estar colocando aqui uma matéria, certo? A matéria está no meu site www.jesuscristoforçaalfa.com Certo? E tem como título, ó Antônio Júnior e Karina Barque abandonam Fies em meio à guerra em Israel Eu vou estar lendo essa matéria aqui, mas antes disso eu quero te apresentar o meu site, tá? Jesuscristoforçaalfa.com, né? Você coloca lá no Google, www.jesuscristoforçaalfa.com Você vai entrar aqui na minha plataforma, tá? Aqui você vai acompanhar toda a obra missionária Fazer um rápido passeio aqui, certo? No nosso site Toda a obra missionária que é realizada dentro do estado de Pernambuco Você encontra aqui Você também vai encontrar notícias urgentes, certo? Como essa que eu estou te mostrando agora Do Antônio Júnior As imagens da missão, né? A gente pregando na cidade, entrando nos sertões Certo? E tem várias aqui, ó Cidades visitadas Pregações Os apoiadores, certo? Agora eu vou para a notícia urgentes Onde eu vou estar falando essa notícia aqui para vocês, ó Antônio Júnior e Karina Barque abandonam Fies em meio à guerra em Israel Fala assim a matéria Uma mulher que viajou para Israel na caravana organizada pelo Antônio Júnior e pela YouTube Karina Barque Recorreu às redes sociais para fazer uma grave denúncia Fala assim a matéria Ela fez uma gravação onde afirmou que a caravana foi abandonada na Jordânia e que os religiosos não ofereciam nenhum auxílio A mulher também faz duras acusações contra Karina Barque devido a religiosa ter tirado o povo do Egito e levado a Jordânia apenas para comemorar o seu aniversário Após a entrada na Jordânia, o governo fechou as fronteiras por causa da guerra, do conflito A mulher acusou o pastor Antônio Júnior e a apresentadora Karina Barque por não ter dado auxílio à caravana e ter os abandonado Olha aí, essa matéria que é do site Jesus Cristo Força Alpha É só você procurar aí no YouTube que você vai encontrar Eu também tenho um vídeo, certo? Vou mostrar aqui o vídeo dessa fiel Falando, né? Decepcionada tremendamente com o Antônio Júnior e com a Karina Barque Presta atenção Na caravana da Karina Barque, do pastor Antônio Júnior Não tivemos apoio nenhum de nenhum deles Foi uma caravana totalmente comercial Nós estávamos no Egito quando começou a pegar fogo em tudo mesmo O bicho pegar mesmo Mesmo assim eles quiseram vir para a Jordânia porque era tudo comercial Era aniversário dela, tinha que fazer a gravação do aniversário dela aqui As pétalas de rosa caindo enquanto todo mundo está morrendo As nossas famílias tudo desesperadas, querendo que a gente voltasse para o Brasil E eles aqui comemorando aniversário E agora amanhã o pastor Antônio Júnior indo embora com a família dele Sem avisar ninguém, abandonando as ovelhas E a gente aqui, quem está conseguindo volta indo embora Quem não está conseguindo não consegue Vai criticar A Hebron, que é a agência que trouxe nós É da bispa Sônia Hernandes Que foi ela Que eles, com certeza, eu acho Que eles devem pagar os dois para vir Para levar Um fazer propaganda do outro Então eles estão bem, entendeu? E a gente aqui, vai todo mundo sambar Que a gente tentando conseguir uma passagem para ir embora Para ir embora, para voltar para o Brasil Minha família, eu quero voltar para minha casa Eu estou sozinha, eu estou me sentindo sozinha Eu não tive ninguém para me ajudar aqui Essa Hebron é uma porcaria Vocês nunca façam uma viagem com Hebron Nunca Risca do seu calendário Se eu soubesse que era dessa igreja Renasceres Dessa pastora bispa aí Eu jamais viria Eu só vim mesmo Porque como eu ouço as orações do Antônio Júnior Eu queria vir numa caravana Que tivesse um pastor Que falasse, que pregasse Não teve nada disso Foi mais comercial De vez em quando Teve um culto, outro Que foi falado só de motivação Não pregaram Jesus Não falaram de Cristo Não falaram da cruz Não falaram Foi uma coisa terrível Eu senti muito mal Eu senti muito Eu senti um peso Pessoas aqui Totalmente sem Deus Tudo sem Deus Não adianta muito a gente falar em nome de Jesus E chorar E fazer coisas Esses podcasts lindos Gente É lamentável, né meus amados irmãos Deixa a tua opinião a respeito desse assunto Mas vamos dar continuidade As pessoas tem que acordar É tempo das máscaras caírem Talvez Jesus nos trouxe aqui Que teve pastora aqui dentro Pastora Pastora Aquela pastora Que ninguém sabe quem é pastora E tá quietinha lá no canto Porque eles não sabem quem é ninguém Porque eles não querem saber Eles fazem a parte deles Depois eles vão pro quarto deles Almoçam com o grupinho deles Porque todos eles trouxeram fotógrafos O cara que vai filmar É isso aí Pra filmar os momentos deles E postar Então esse foi o intuito da viagem Se a gente tivesse ido embora do Egito Todo mundo já tava nas suas casas Com as suas famílias Mas não quiseram vir pra Jordânia Nós vamos juntos Nós vamos caminhar Cadê que nós vamos juntos Se eles vão embora Cadê E não falaram A Karina Bach Vamos juntos Vamos juntos A Karina Bach Eu acho que não sei Se ela vai embora amanhã Mas vamos esperar O Antônio Júnior vai Então é assim Vamos caminhar Que vamos caminhar Minha amiga Que vamos caminhar Tá tendo guerra Como que você enfia Esse grupo de pessoas Dentro da Jordânia Nós acabamos de entrar Fecharam a fronteira Nós estamos aqui dentro Agora a gente tem que Pedir a Deus Pra ter espaço Pra gente Dentro de avião Pra gente voltar A gente brigando Por passagem Todo mundo estressado Todo mundo nervoso Eu tô Eu tô Extremamente chateada Eu tô triste Porque eu não esperava isso Ainda mais Irmãos de igreja Mas isso É bíblico Só que eu tô triste Porque eu tô longe Da minha casa Eu tô na Jordânia Eu não sei Como vai terminar isso Eu tô Eu tô me sentindo sozinha Meu marido Tá tentando fazer Pelo Brasil Tentando Me pôr num avião Ele falou Dali Fica calma Porque a gente vai tentar Eu tô com uma pessoa Que eu trouxe Uma pastora Comigo Ela tá Até num Outro quarto Tadinha Ela tá Então ela é uma pessoa Muito de Deus Sabe Ela falou Dali Eu não vejo Deus Nesse lugar Nessa reunião Nesse povo A outra pastora Que eu conheci também Que veio na caravana Quietinha Vai pro quarto dela Não participar das reuniões Porque ela falou assim Eu não sinto Deus aqui Então é uma coisa assim Que Olha Eu vou te falar Gente Se eu soubesse Eu nunca viria pra cá Nunca Esse negócio de caravana Não funciona A gente não podia Ter entrado Na Jordânia Por que Que a gente entrou Por que Porque tinha que fazer O aniversário Comemorar o aniversário Da Karina Aqui Foi aniversário ontem Foi bonito Foi o melhor hotel Que a gente teve Nós estivemos Só em um hotel O simples E esse hotel Já é chicão Que foi o aniversário Dela ontem Sabe quando parece Que é tudo estratégico Você percebe Que tudo estratégico É impressionante Mas Eu sei que Logo vou estar Na minha casa Eu vou voltar Porque se fechar O espaço aéreo Ainda não Que a gente Não vai saber O que fazer Porque o hotel Vai pôr Tudo pra fora A gente tem que fazer A Hebron Não vai pagar A Hebron Hoje eles foram Fazer um passeio E muita gente Não quis ir Porque as pessoas Ficaram com medo De ter alguém Terrorista Sabe Atirar no ônibus Eu também não fui E não tinha almoço Pra nós Eles falaram Que eles não deram Nem um voucher Um papelzinho Falando Nossa Tem direito A um pão com manteiga Que seja Avisa Gente Vocês que não vão Vai ter um pão com manteiga Pra vocês comerem Nada Deixar a gente Deus dará Sabe Aí nós achamos Que ir pra um restaurante Comer Parar o restaurante Todo mundo Todo mundo perdido Gente Não tem comida Então assim É uma coisa horrível Gente Uma coisa horrível Ebrou Fujam desse nome Então vejam Meus amados irmãos É lamentável O desabafo Dessa mulher O pastor Antônio Júnior Entrou em contato Com O Assembleia Anos de Valor E disse que tudo Já se resolveu Vou mostrar essa notícia Aqui a vocês Atenção Sobre a denúncia Da mulher Que disse ter sido Abandonada Por Karina Bar Que o pastor Antônio Júnior O mesmo entrou Em contato Com a nossa redação E esclareceu Que tudo já foi resolvido A mulher agiu Por impulso E pediu desculpa A eles É Tá mostrando aí Que ela pediu desculpa É Ele entrou em contato Aí com o Assembleia de Valor E Já se apazigou Mas Na minha opinião Vou dizer aqui Se eu saio Com a caravana Eu quero voltar Junto com esta Caravana E não partir Antes Da caravana Na minha opinião Foi uma falta De responsabilidade Foi Da empresa E foi uma falta De responsabilidade Do pastor E da Karina Barque Eu não sei a sua Mas a minha opinião É essa aí Se sai todo mundo Junto Volta todo mundo Juntos Né Claro Em questão de Ir pra Jordânia Eu não vejo Nenhum problema Nisso Ninguém sabia Que ia haver conflito Ninguém sabia Que ia haver O conflito De Israel E Ramaz Ninguém sabia A Karina Barque Não tinha culpa Né Só quando chegaram Na Jordânia Que fechou a fronteira E eles Souberam Que estava tendo conflito Né Ela não implorou Pra ir Se o O conflito Não aconteceu Antes De ela Querer ir Pra Jordânia Né Ela já estava Na Jordânia Quando o conflito Começou Então ela não tem culpa A respeito desse assunto Aí Agora Em questão de Ir embora Antes Da caravana Eu acho isso Uma falta de responsabilidade Essa é a minha opinião Deixa a tua opinião Nos comentários Vê meus amados irmãos Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Dê o like Inscreva-se no canal Ative todas as notificações Para não perder Nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem Com Deus Se hoje você pudesse Fazer uma renda extra De uns 300 reais Ou 500 Ou até mesmo mil reais Te ajudaria? Eu sei que te ajudaria Afinal é sempre bom Quando a gente consegue Ganhar um dinheirinho a mais Né Olha só Esses são os resultados Das pessoas Que confiaram no meu trabalho E colocaram em prática Aquilo que eu ensinei pra eles Eles estão ganhando De mil A três mil reais Todos os meses E é isso que eu vou te ajudar Você só precisa ter um celular Conectado com a internet Ter de 30 a 40 minutinhos Livre do seu dia Que você pode começar Hoje mesmo E pra você começar hoje Você só precisa fazer Uma única coisa Clicar no primeiro link Do comentário fixado Me chamar no meu WhatsApp Lá no WhatsApp Eu vou te explicar tudo Como funciona pra você Ganhar uma renda extra E ainda por cima Eu vou te dar um mini curso Gratuito Com quatro aulinhas E nessas quatro aulas Você vai saber tudo Que você precisa Pra você começar hoje A ganhar uma renda extra E você pode ficar em paz Porque essa forma De ganhar dinheiro Ela é 100% honesta E 100% segura Essa é verdadeiramente Uma oportunidade de ouro Pra ajudar você Na sua situação financeira Deus abençoe Grandemente a sua vida Clica no primeiro link Do comentário fixado E me chama no WhatsApp Que eu tô te esperando Deus abençoe